Quem não lembra? Na pele a flor da simpatia Pra tombar o paredão da cor O amor vem se viciar Brinca nos meus sonhos Nas minhas fantasias Mágica dos deuses Sabor da alegria Brinca nos meus sonhos Nas minhas fantasias Mágica dos deuses Sabor da alegria Oh meu nego Vem me ver, me matar de desejo Vem me namorar Oh meu nego Vem me ver, me matar de desejo Vem me namorar Oh meu nego Vem me ver, me matar de desejo Vem me namorar Brinca nos meus sonhos, nas minhas fantasias Mágica dos neus e sabor da alegria Brinca nos meus sonhos, nas minhas fantasias Mágica dos neus e sabor da alegria Oh meu nego, vem me ver, me matar de desejo Vem me namorar, namorar Oh meu nego, vem me ver, me matar de desejo Vem me namorar, namorar Oh meu nego, vem me ver, me matar de desejo Vem me namorar Oh meu nego, vem me namorar Obrigado.